E aí, rapaziada, beleza? Tô live pra mais um vídeo Se inscreva no canal quem não é inscrito Bom, agora pra mais um vídeo, galera Rapaziada Tô indo lá na oficina do meu amigo Tá? Deixei Na verdade, meu carro Ele zoou de novo É... Viajei tem umas duas semanas atrás É... Não sei se eu cheguei a comentar com vocês nos vídeos e tal É... Mas meu carro zoou de novo Suspensão Na verdade, eu não sei o que aconteceu, tá ligado? Tá estralando muito É... Então tô indo levar lá Tá? É... Hoje é sábado, né, mano? Então, tipo... Eu só vou deixar o carro lá Eu não vou... Ele não vai arrumar hoje É sábado à tarde, né, gente? É 3h10 Então ele vai... Ele só vai receber o carro Provavelmente ele vai ver o que é na hora Depois ele vai... Ele vai... Me dar o feedback, né? Durante a semana Tá? Então tô indo levar lá Beleza, rapaziada? Então vou gravar tudinho pra vocês Mano, meu carro tá muito estranho, velho Não sei se é bateria Não sei o que tá acontecendo Mas ele tá... Ele tá muito fraco, mano Não sei se é vela Se é bico Tá zoado Então eu vou... Vou deixar lá Vou pedir pra ele dar uma olhada Pra ver se ele... Consegue me falar o que que é, tá ligado? Senão vou ter que levar no outro amigo meu Que é mecânico mesmo Beleza? Então... Vamos que vamos Vou gravar tudo pra vocês aí Tô só o pó da rabiola, rapaziada Que eu trabalhei hoje Então tô muito cansado, mano Muito cansado Mas vamos que vamos, né? Tem que... Tem que dar uma atenção aí Que... Aconteceu essas coisas E tá na garantia ainda, né, rapaziada? Então, tipo... É... Querendo ou não Tem que ir lá ver Que se for um anortecedor Bom, que tá na garantia Eu não vou... Ele vai... Eu não vou precisar pagar nada Né? Mas isso não é o título, galera Eu quero resolver Quero saber o que que é Tá? Eu acho que não é suspensão, mano Deve ser alguma coisa que zoou aí Não sei se é bucha, bilheta É... Mas só na hora pra saber, mano Então eu vou gravar tudo pra vocês aí Ficar com a gente aí E vamos que vamos, né, galera? Vamos que vamos Lembrando, galera Que eu... É um pouco longe, né, mano? É um rolezinho aí É... Eu tô meio preocupado, né, mano? Tô andando a 90 por hora só Tô andando de boa Não vou andar rápido Tô com medo de piorar a situação Tem que pôr a gasolina Que tá na reserva Como sempre É... Então vamos que vamos Como tá na pista plana, né, rapaziada Então não dá pra... Não dá pra ouvir o barulho Mas é um barulho que me incomoda muito, mano Tipo os estradas, tá ligado? Então... Vai passar um Golf aqui, mano Vou mostrar pra vocês aqui, ó Vai passar do lado aqui, ó Tá vendo, rapaziada? Que carro lindo, olha Olha Sério Lindo demais esse carro, velho Não sei se deu pra pegar direito Porque é a resolução da minha câmera, mano Como os vidros daqui são... São lacrados O da frente não é O reflexo da claridade bate muito aqui dentro Né, e... Mas logo, logo eu vou lacrar ele, mano Deixar ele todo lacrado Tu não gosta de andar com carro sem sofrer Meu irmão, ele foi buscar a minha mãe no trampo, né Então ele vai... Logo, logo ele tá lá Ele vai deixar ela em casa E já já tá de volta pra... Pra pegar a moto dele E me buscar lá Roda de carro automático é isso, rapaziada Carro automático não Carro rebaixado, mano Tem que tomar muito cuidado, velho Muito cuidado Senão você acaba estourando tudo, velho Se você estourar tudo, você já sabe, né Tudo que é, né Tá muito calor Esse ar-condicionado não tá resolvendo, não Vou pegar uns trechos de buraco aqui, rapaziada Vocês vão ver como é que tá, mano Tá um estralo bem chato, mano Vou comprar uma fábrica de bateria, velho De moto e de carro, velho Que... Acho que só eu sou o cara mais azarado que tem, mano Pra esse tipo de coisa É... Quando não é a moto, é o carro, mano Então... Meu, tá... Tô ficando de saco cheio, tá ligado Toda hora, mano Eu compro a bateria da moto Não dá nem... Dois, três meses E já zoa toda, mano Olha o Jetta Tem esse... Esse bonitão, hein O... Já tá... Ah não, é o Golf, mano Caramba Golf assim, mano Nunca tinha visto não, mano Não sei se tá dando pra vocês verem, rapaziada Olha o barulho que faz, rapaziada Olha os estralos Ó Não sei se dá pra vocês ouvirem Mas é um estralo muito chato É um estralo muito chato, rapaziada Meu, isso aconteceu quando eu tava indo pro interior Tá ligado? Tava indo aí, meu Vocês... Imagina, né É... Bate bem no buraco, velho Então... Se for buraco, você foi numa tartaruga A minha namorada falou que foi numa tartaruga Não, falou que foi num buraco Eu falei pior que foi numa tartaruga É, rapaziada Já... Cortei um pouquinho aqui o vídeo aqui Porque... Se não vai... Já vai ficar longo, né Então já cortei um máximo que deu aí pra... Já saí da... Da pista principal, né Agora já tô lá Já entrei aqui Já tô chegando já É... Dois minutinhos já tô lá Mas olha o barulho Olha o barulho Que chato, velho Eu reclamei o vídeo inteiro já, mano O vídeo inteiro vocês estão vendo eu reclamando Tá bom que o meu irmão não chegou ainda, eu acho, né Mas aí dá tempo de eu... Ó Aí sim Vou ter que dar uma volta com ele, né Pra ele ver como é que tá Aí já pra ele... Ficar ciente, né Quando ele for mexer Que chato, cara Nossa, chegamos, rapaziada Graças a Deus Eu acho que ele não tá aqui Ele falou pra eu mandar mensagem pra ele Deixa eu mandar mensagem Ai, ai Vamos que vamos, rapaziada Vou esperar ele chegar Daí eu Mostro o resto pra vocês Morrendo de vontade no banheiro Já volto, rapaziada De novo Melhor a gente fazer outro vídeo, né, galera Esse já ficou muito longo Então Essa é a primeira parte, né, rapaziada Se inscreve no canal, ativa o sininho Que ele vai editado Porque O YouTube, infelizmente, não tá divulgando quase ninguém No canal Todos os YouTubers Infelizmente O YouTube não tá divulgando os canais, né Mas vamos que vamos Não vamos desistir Vamos pra mais um projetinho, né Vamos arrumar de novo ele Vamos ver o que tá acontecendo E eu volto Beleza, rapaziada Então Em breve vai sair a segunda parte desse vídeo Beleza Então é isso Se inscreve no canal Ativa o sininho E me siga Na vida de sucesso Que eu tô deixando No campo da tela Fechou? É nóis, galera Até o próximo vídeo Valeu Eu Fui Até o próximo vídeo Tchau